Você tem coisas em casa que não usa mais? Quer encontrar novos tesouros sem gastar muito? Apresentamos o novíssimo Troca Troca Urapuru, nossa nova plataforma de compra e venda. O lugar perfeito para você desapegar do que você não precisa e descobrir novos produtos que você sempre quis por um preço incrível. É fácil, rápido e o melhor de tudo. Os primeiros quinze dias são de graça para você anunciar os seus produtos. Não perca tempo, acesse agora mesmo. trocatroca.rdurapuru.com.br e transforme o seu desapego em oportunidades. Bom demais! Troca Troca Urapuru, onde o seu desapego vira negócio.